. 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 Menino Deus Filho da Virgem Maria 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 O que encontro tão bonito, 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 Saí, mude, cala em casa Saí, mude, cala em casa Pra cumprir a sua promessa Pra cobrir nossa promessa Demolita e filoceca Demolita e filoceca Pra fazer a nossa festa 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 Que vem da mão da senhora Que vem da mão da senhora A senhora Seu lugar será guardado Seu lugar será guardado Que vem da glória Com teu lueno da glória A senhora A senhora Com teu lugar será guardado Que vem da glória Que vem da glória Dias de janeiro A senhora A senhora Que vem da glória 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 Seu Luiz, seu nome completo, como que é? Luiz G. Ferreira. Seu Luiz nasceu em que lugar? Aqui no Bom Retiro, meu. Bom Retiro é qual município de qual cidade? São Luiz Paratinga. São Luiz Paratinga. A data de nascimento, senhor, sabe direitinho? Dia 13 de maio de 1952. Em 1952. Seu Luiz, quando foi a primeira vez que o senhor viu uma folia de reis na vida? Seu oito anos. Em 1960. Mas alguém da sua família... Chegou na minha casa, e disse Adolfo Leite. Aí Adolfo foi cantar, e viu um raviolto do lado, para o meu pai fazer um teste com ele. Daí meu pai do raviolto, e cantou contra minhas coelhas, ele gostou, ele já saiu cantando, foi para o raviolto. Ele morava aqui no bairro, ele tinha feito. Daí eu saia atrás já, eu não podia nem ver essas coisas. Saia cantando a viola do meu pai, foi meu pai deixar eu levar a viola. Pequeninho, ele foi a cavalo, e eu fui a pé atrás dele. Daí eu segui eles. Então seu pai já foi de contramestre? Contramestre. Primeiro dia, já? Primeiro dia que achou ele. Mas seu pai já mexia com música? Já tinha folha mineira. Ele gostava de tocar viola. Cantava música da Anelha, música antiga. Cantava em forró, com viola, violão. Então ele gostou. A voz dele já usou muito, com a voz do mineiro. Então saiu. E para o senhor, o que que representava que era aquilo a folia quando o senhor viu? É uma beleza. É uma fantástica coisa. Primeira vez de eu ver. Já gostei muito já. Já tinha o palhaço também? Tinha. O palhaço é esse João Angel aí, ó. E o Silvio Leite já morreu também. Uhum. Tá. Isso foi a primeira vez. Primeira vez. Já morreram tudo eles. Estou explicando para eles, mas só tem eu e ele ali só. O resto morreu tudo. E aí do senhor ver... Eu fui seguir, fui ver. Com 10 anos. Depois de dois anos eu segui nele. Ficaram em casa para posar. Só não posaram em casa ninguém vinha. No começo não. Daí com 10 anos deram um violão na minha mão. Tem que estar comigo até hoje. Tem que tomar mais. E eu já comecei a tocar violão. Depois foi um milagre, certo? Tocava, acompanhava a folia certinho já. Com 10 anos. Mas o senhor não tinha aprendido em casa? Eu sabia que algumas pessoas ensinaram. Mas eu fui vendo o som deles. As musas atuadas. E eu aprendi. Peguei tudo isso. Comecei a tocar com a companhia certinho já. Dez anos. Dez anos. E o que que o senhor entrou? De qual posição? Só tocando. Eu toquei só tocando. Só tocando. Daí quando eu fui mais pra frente. Só a dor começou a testar a folia. Mas de um modo diferente que eu formei a folia. Ele punha, tirava, punha de tipe. Ou contra tipe, tirava e punha eu. Mas eu não aceitava. Eu cantava aquela coisa que os tipe cantam. Mas na hora de dar aquele gritinho. E eu saia fora um pouco. Daí ele testou pra ver. Daí não deu certo. Ficou esse mesmo. Depois, mais pra frente. Daí eu cantei com ele contra mestre. Contra mestre. Cantei por um ano. Cantei com o João Leite. Depois que era cunhado dele. Cantei. Mas eu tocava. Só tocava. E falo de outro cadáver. Tocava violão esse tempo. Daí depois que o homem foi embora. É um milagre. Não tinha que ir tocar os bandolinhos. O homem foi... E o ocidente cortou dois dias. Mas tocava isso mesmo. Não tocava bem. Mas foi embora pro Chapalho. Ficou sem bandolinho. Daí saímos cantando. Saímos da casa e a lei dela. Depois da canista lá. Saímos cantando. Vimos na fábrica. Era um velho natal. Eu lembro até hoje. Velho natal e oito. Eu já tinha esse tempo. Mais ou menos. Dezessete anos. Dezoito anos. E caímos cantando de bandolinho. Ninguém tocava. Pensei. Mas estou a tocar. Mas eu via. Toda a música. E via o homem tocar. Olhava quando ele tocava. Chegou da casa de Orelha. E quando eles foram almoçar. Falei. 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 Eu vou dar um treininho pra ver. Era pra cantar no preservo da igreja. Dentro da igreja. Então a gente tinha que tocar os bandolinhos. E eu fui. Dando treino. Depois das almoçarem. Saíam. Eu comecei a ir na bandolinha. Mandei um afinar. E pra mim só me afinar. Até chegar em São Luís. No mesmo dia. Eu já estava quase igual eu estou hoje. Vai tocar. É um milagre. Sem ninguém ensinava. Sem ninguém ensinava. E eu aprendi. Mas eu me afinava. Então. São Luís hoje. O senhor é mestre de uma folia. Então. Foi mestre. Como é que foi isso? Então. Isso foi mais ou menos em 1985. Aí. Veio um repórter de fora. Lá. Lá do Rio. Filmando. E veio. Outro mestre da folia. Dizia que queria ir aí. Praia as cruzeiras. Tá de berga. Daí cheguei na casa do meu cunhado ali. Daí. Ela não sei se foi. Daí eu. Daí eu. Daí eu. Pô. Eu encontrei mestre com o homem. Falei. Eu estou perdido. Eu não estou acostumado. Daí eu acabei de cantar o homem. Saiu fora. Dizia que ele ia nessa casa. Daí eu falei. Pessoal Dom. Vai. Mais para frente. Vai ter um mestre muito bom. Porque ele é muito entendido. Essa coisa. É o que eu estou hoje no mestre. Mas o senhor nunca pensou de ser mestre? Nunca pensei. Nunca pensei. Nessa posição que eu testava. E eu não aceitava. E hoje. Eu canto mestre e ensino as posições. De um a um. Eu canto em qualquer posição. As posições é mestre contra mestre. Tip. Contra tip. É contrato. Tip contra tip. Talas. Talas faz uma voz. Eu canto em talas. Da sexta voz. Mas hoje faz uma voz. E essa é a posição. Mas eu canto em qualquer um. É. Ô. Seu Luiz. No tempo que o senhor viu a folia. Quando você tinha oito anos. Que o senhor começou. E hoje. É diferente o jeito de cantar. O sistema que faz. A tradição é a mesma. A tradição é a mesma. Tudo é. O formamento é a tradição. Para não cair a tradição. Porque depois. Depois que. Que foi morrendo alguma. Morreram os mestres contra mestres. Meu pai morreu. Meu pai foi um dos primeiros. Morreu o meu irmão. Tendo que cantar contra mestres. E o meu irmão. Primeiro. De casa. Daí eu. Ficou oito anos sem folia. Fazia a festa. No bairro. No bairro. No bairro. Tocava. Passar grão pela fita. Tinha guardado. Uma fita. Tava muito ruim. Essas fitas. Fica certo. Fica ruim. Daí eu. Um dia eu tava em casa. Numa festa. Eu tava olhando o cabelo pra mim. Feito com a verdura lá. Daí eu. De noite. E hoje. E tudo a festa. Meio de uma festa. Eu gosto. do nosso pai. No sonho de Brasil. Adolfo Leide. Meu pai. Pediu pra mim. formar folia. Do que era. Antigamente. Se não vejo. Dormir. Acordei. Com a fala dele. Fiquei meio assustado. Outro dia. Nem na festa não fui. Fiquei o dia inteiro em casa. Pensando que lá. Daí eu. Eu tratei só de formar. Fui de novo. Fui chamando os amigos. Alguns irmãos. E formei de novo. O mesmo estilo. Daí eu peguei e coloquei. A primeira festa. Eu fiz. Fiz a casa da Cristina mesmo. Daí eu fiz ela. Do mesmo estilo. Daí eu. Esfolia tudo nesse lado. Punha um de mestre. Teste tambor. E eu cantando de mestre. Daí fomos tocando lá. Tinha alguns irmãos no meio. Não tava tudo fez um. Depois foi. Foi indo. Deu de dar umas diferenças. Algum não tava dando certo. Aí eu falei pra você. Formei outro grupo. Foi o grupo nosso mesmo. Lá em São Paulo. Formei o grupo dos Irmandades. Que hoje tá hoje. Tem dois irmãos. Mas tem dois. Tem a canto também. Tá pra lá. As vezes eles veem. E tem a minha cunhada. Da família. Cantava também. Daí eu. Formei. Esses dois grupos. E fiz a bandeira. Que eu mostravam. A festa. É bonita. Daí fiz o grupo. Daí não deu certo. Esse segundo ano certo. Daí faz todo. Esse mestre. O meu companheiro. O meu companheiro ficou. O grupo nosso. As Irmandades. Estão tocando até hoje. O meu companheiro. O seu Luiz. Vai ter uma festa. Agora dia 21 né. Essa festa é a passagem da coroa. É isso? Passagem da coroa. O que que consiste essa passagem da coroa? O que que é isso? Esse que é o tradicional da festa. Passa coroa de um pra outro. Daí eu. O meu companheiro. O mestre que eu fui. Ele. Gosta por ali. Gosta é olho. Que ele veio cantar. Até chora. Daí eu dou lugar pra ele cantar. Ele canta com as partes. Eu canto com qualquer parte. Mas eu canto com as duas partes. De mestre. Tipo ele canta. Então aí eu quero seguir a atenção direitinho. É que é doce. E aí precisava melhorar do jeito que era. E ele. Tive vontade. Primeiro ano eu fiz a festa. E eu tirei no papel. Tudo. Dei 15 dias pra ela. Eu decorei isso aí. Que eu passo uma parte primeiro. Que é até buscar o rei. Pra Pocolo. Depois a outra parte. Você passa. Mas tá bom. Tirei no papel pra ele. Eu decorei tudo na cabeça. Só de trocar a aveia. Eu decorei tudo. Certo? E eu não consegui. A primeira parte foi mais ou menos. E eu me aparou o filho da outra parte. Ele cantou alguma coisa. Depois logo parou. Relatou ela. Daí nessa aveia pra frente. Alguma aveia. Tinha uma aveia que eu passei. Daí eu não queria repartir. Que passava. Daí foi. Não convém. Eu quero seguir tradição. Do jeito que era. Do jeito que era. Daí teve um ano que eu saí fora. Eu não cantei. Fazer 50. E ele cantou. Eu senti muito. Porque. Eu cantava na outra parte. Devia pra essa menina corrigir. Que uns 10 minutos terminava. E eu não achei. Não convém. Que seguir tradição. Saí fora. Mas não tem mais ganho com ninguém deles não. Daí eu parei um ano. E cantava. Daí eu chamar. Daí eu vi com o grupo meu. Outro ministro de Irmandade. Daí eu passo pro outro. E esse que era. Da festa. Que é. Esse é bonito. E aí você vai ver a coisa bacana que é. Vai uma hora e dez. Porque eu sigo. Só que uns versos. Um mestre morreu. Muito bom. Mas tinha uns quatro versos lá. Que não tinha nada a ver. Com a Bíblia. Com a Bíblia. Com a Bíblia. Eu troquei ele. Eu faço. Eu não vejo a ideia. No arco lá. Eu fiz uns cinquenta versos. Tudo na minha cabeça. Mas tem quatro na Bíblia. Andando. Menos de Jesus. Andando na seca. Desmariendado. Os reis. Procurou. Achou ele. Tudo. Eu fiz tudo na minha cabeça. Esse é o cano arco. Vai ver quanto é o arco. Daí. Desde a vez em seguida. Daí ele acha. E ele não vem na filinosa. Mas é velho. Vem e vem em uma festa. Mas. Ele gosta também. Mas. Eu segui a tradição. Eu vou seguir até quando eu puder. A tradição. E o senhor é devoto ao santo rei? Muito. O que eu faço é o campeonista do rei ainda. Ainda quero fazer ainda. Vocês querem perguntar alguma coisa? Seu Luiz. Você falou dos cantos. Você falou que tem sete cantos. Seis cantos. Nove estuados. Nove. Eu tenho nove estuados. Como é que é a primeira? Tem assim. Aquela assim. Boa tarde dos foliões. Nesta hora abençoada. Boa tarde dos foliões. Nesta hora abençoada. E essa é tradicional. A primeira. Podia ter que ir na outra. Aqui chegou nossa bandeira. Essa é mais simples. Daí vai de toada. Um sentindo um na outra. Então tem bastante toada. E na Fusamina Coro. Cada hora. Tem só uma toada. Um. 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 A última voz atrás, tudo é uma coisa só. Tudo troca de voz. Tituado, mas final é uma coisa só. Final. E o senhor já chegou a fazer todas as vozes? Faz tudo. A sexta voz é essa. Essa é fazendo falseta. Ele não aguenta todas as vozes. De acordo com o tom das cordas. E eu entendo, eu não sou professor de instrumento, entendo um pouquinho de instrumento, mas cada corda, com a bandolina, viola, é um tom de voz. E esse eu me diga um professor, meu tio também é um professor, mas cada tom de voz, na primeira, o violão tem seis vozes, da primeira até a sexta voz, cada tom de voz é um acorde do instrumento. O bandolino é a mesma coisa também. O bandolino é quatro cordas. Então, as quatro vozes finais, fora do mestre e contra mestre, são as quatro cordas do bandolino. A tala, que é a última voz, é um acorde baixo do bandolino. Eu explico para alguma, que toque instrumento, tem algum bom instrumento que ela vai cantar, mas ele não entende bem de acorde por acorde do instrumento. da voz, não. Mas eu não tive instrução, nem do professor nenhum. Os instrumentos, eu prendi tudo sozinho. E tô prendendo um pouquinho na viola. A viola é que ela adora. A viola é bem tocada, é um instrumento mais bonito. Eu já solo bem a viola, você pode prender mais uma posição. E qual que é a afinação da sua viola, você sabe? pra folia é cebolão, Paraguaçu é cebolão, é mais fácil mexer com ela. Porque assim, não é com a menininha, menininha latinha, esse herói, é já que ela aprende o instrumento. É verdade. Ela bate o pandeiro, ela tem tom de voz, ela canta comigo, junto com a voz, na altura do instrumento. com a viola. É verdade. Quatro anos. Quem sabe com seis ou oito anos, ela tá cantando com nós, tocando. Comprar um cavaquinho pra ela. E tem outros que são mais jovens assim, que tão querendo participar da folia? Não, quando é que nós temos um grupo, nós entrou um sobrinho meu, e um filho semestre saiu fora. Entraram com oito anos. A última voz. Os caras eram feras, os rapazinhos. Saíram no cavaquinho, hoje ele toca bem violão. Agora virou crente, saiu fora da folia, mas... Saiu? É, mas... Mas gostam ainda, quando eu estou na casa, meu irmão lá, minha irmã lá, filho da minha irmã, escondido na moeda dele, que eu ando um pouquinho com a violão, vocês acham? Gostam. E o mestre faz o que, seu irmão? É, meus queridos, que tem os foliais, eu que não travi de acordo com as casas, quase não os velhos, mas na ordem de agradecer essas molas, ainda que eu tenho uma casa ali pra lá, São Luís, festão. A gente cantou, né? Tinha uns 500 pessoas mesmo. Tempo que falar um dia, né? Eu vivo. Falei, nossa, uma até, eu tinha uma folia muito boa, no canal doido. Falaram assim, o chapéu sei, mestre decantado desse jeito, até hoje não vi, Dele esmola, 40 minutos de Dele esmola, gente protegei lá. Eu agradeci, de um jeito, de outro, saindo fora, não repeti nem o verso. Nem o verso? Não, mas fazia tudo na cabeça. Tudo pro ouvido. Na hora? Na hora. Na hora. E o caganoi, a filha dele tava, nos índios da criança, fazia, feia de ser uma esmola, a filha dele, dizia que ia ser no nome da criança que nascia. Tudo na hora. Tudo na hora. Mas fazia tudo por Deus, não por quê? Fazia as coisas. Mas como que é o básico assim? O senhor chega e... O básico é chegar e dizer adeus, né? De folião, e saudar o dono da casa, e se tiver prazer, saudar os presentes, samba e dar a ordem. Falar, cantar, cantar, andando, sentar pras casas, pra pedir as bolas, né? E o ritmo, senhor Luiz? Então o ritmo nosso, o ritmo mineiro é meio... de peça. Tem uns ritmos folhidos aí, agora devagar, né? Mas nossa, é mais de peça um pouquinho. O folhinho mineiro é mais de peça um pouquinho. E tem uma hora que bate o tambor. É, aí entra caixa, pandeiro, trianguinho, né? Então os irmãos, tem que mandar, nossa, tudo canto com ela, né? Mas toque experimento de corda, é pouco. Faz o ritmo na mão aí, pra nós ver como é que é. Na parte da palma. É esse aqui, né? Esse é o meu tipo. E eu paro com aqueço, eu não sou bom nenhum, mas com aqueço o mento, até quando fui comprar o instrumento, Tem uns carval, mas... tu vai destruir a folhia, sabe isso, não vai. Eu não sou bom nenhum, mas de tudo entendo um pouco, dá pra ensinar um pouquinho pros outros. Tudo entendo um pouquinho, mas... E a mulher nas folhias, senhor Luiz? Primeiro tinha mulher nas folhias? Não. Comecei um pouco, daí faltava os palhaços, alguma, e o outro cantava também, né? Não cantava nem mulher, mas gosta de ter folhias de menina, mais metralha de mulher, ali, então até... Comecei, tinha aquela filha da Cristina, cantava bem, canta ainda, agora não canta mais, e ela não gosta muito mais. E ela tem serviço dela, mas ela cantou, cantou pra nós, mas canta bem na última voz. Na filha da Cristina? É. Também mesmo. Da mulher tinha voz melhor, não, voz fina, mas... Eu faço aquela voz melhor, que é uma... não falseta, não é? E hoje, se eu tivesse um mestre cantava bem, que eu cansei, eu adorava dentro daquela última voz ali. Que é bonito, né? A voz do rapaicante, que é a mais dura, e eu canto falsete, sai a voz macia, a voz mulher, tem essa voz suave, não é? Meio gritado, porque o rapaicante, tem esse amigo gritado, porque a foxa faz. É deodismo, não é? Tarxismo. Tarxismo. Então, eu tenho... muito tempo falo que o cara estudava, se teve aula no falsete, porque o falsete é perigoso, se eu souber fazer, ele estoura, mas eu não tive, mas sei fazer, porque tem a falsete, porque a altura eu faço, sai a voz macia, sai suave, não sai gritado. Então, daí, se eu tivesse um mestre, mais ou menos, eu vou estudar um mestre pra revezar alguma casa, e eu entrar naquela voz, rapaz, fica mais bonita um pouco a voz, na voz fininha, combina a voz do meu irmão, que é um tipo, boa voz. E o senhor usa alguma coisa pra melhorar a voz? Nada. Nem pinga? Não, quando vai cuidando com esses lindos, pra você engasgar um pouco, eu tenho uma pinga com canela e mel lá, não tem melhor. Eu pego os alzinhos na hora de sair e tomo, tudo as caras, fica beleza. Pinga e mel, o mel é bom, não? Mel é bom. Beleza. Deve acabar, eu comprei o dito, guardava lá. Isso ali ajuda. E o seu Luiz, e esse interesse que as pessoas da cidade tem na folia? Porque o senhor vê, a gente vê filmar o senhor, o senhor falou que teve uma mulher que veio do Rio também. Veio na vida. O que o senhor acha disso? A gente tem a ver, a gente não vê as coisas, gosta da tradição, a gente gosta das coisas, igual eu. É a mesma vez que eu vi. Hoje até hoje, eu fui passear no presteu, deixei minha folia aqui, fui precisar da galetinha em mim lá, encontrei o folia em lá, saí da passarela. Ah, não metei, já parei, já. Infelizou aí, já vieram com bandeira minha, segurei a bandeira, já pedi por eles assim, o folia mineiro, quase do tipo da nossa. Podia que ia dar um vestinho de tipo lá, que eu tenho dois anos, mandou até a mocinha, pra lá, já gostaram lá. Falei, nossa, é folia, deixei minha folia pra lá, tava cantando, e vim hoje pra cá, deixei meu irmão no lugar, meu lugar nesse tempo, tá o outro de mestre, fui ele de tipo, e fui, não preciso mais. Se eu ver o folia, eu chego e paro, não tem o que fazer sair. Isso é desde criança já. O senhor pegou aqueles encontros de folia, quando encontra uma folia com a outra, aí fica aquela conversa assim, pra ver quem ganha o desafio, ou não? Já viu isso, não? Teve a dobleita, Agora, teve encontros de folia em São Luís, um atrasado. O encontro de bandeira e folia, ali naquele coreto, mas eu, estou longe nesse banco, assim, mas, não tem folia que nem entrou, não entrou mais, depois que eu apresentei, porque eu sentei no caixão de grelhado, com as folias, tudo uniforme, nós sem uniforme, sem nada, falei, filinha e nós, sentei e vi as representantes, e lá no palco, lá, já é desse, tinha um preservo, eu disse, olha, ninguém saudou o preservo, não via encontro de bandeira, tem que cantar o encontro de bandeira, tinha quatro folias fora nossa, tinha de Cunha, Lagoinha, que estava até do Valdo Milho, lá tinha muito em São Luís mesmo, tinha até um cara profissional, só que estava em Pratá, e era contra a Mestre, até eles correram depois, mas aí, quando não estivemos lá, a primeira coisa, fui saudar com esse preservo lá, e daí fui cantar aqueles velhos da Bíblia, e tudo lá, os carros se afastaram lá, depois fui cantar no ar, e as folias de Cunha nem entrou mais, falei, mas podia apresentar tudo que sabia, depois veio a moça lá da rádio, assim, se estava com medo de apresentar, não tinha telefone, não tinha telefone, foi fantástico, falei, tem que saber, põe um palhaço que estava encralado, e eles ficavam tudo embaixo filmando, foguetados, se afastaram tudo, os homens. o senhor já tocou na revelação de São Paulo, ou não? Fui três vezes já, lá no Parque da Água Branca, fui em São Paulo, e eu vi a senhora, veio lá, o senhor me viu lá? Eu fui mais de uma vez, eu ia tudo lá. Eu fui três vezes lá, eu fui lá vendo, o outro Mestre ficou com medo, o outro que era Mestre, o meu irmão, o que eu fiz, eu queria ir, rumei um primo meu, foram só quatro pessoas, vertendo os dois, eu fiz duas vozes, de Mestre e Quanta Tip, a bagaça dele está na voz, e fiz bonito, falei, o povo que foi de matéria, cantava no Canal 2, só jogava lá na frente, não estava na frente nenhuma, canteamos nas capéras, no meio do mato lá, nas capéras bonitas, no meio do mato lá, depois para apresentar no Império, só jogava lá na frente, tinha um Império bonito lá, tinha um Império bonito lá, e eu não tive medo, pouca gente saiu, fiz bonito, depois, no outro ano, fui com dois grupos, já montei dois grupos, e cantei em três grupos, cantei no grupo, meu primo também, cantei de Mestre, um de Tip na outra, e de Tala, na outra, tem três grupos um dia só. Então, e se não tem presépio, o senhor canta também? Canto também, daí tem que cantar de acordo com os santos, tem que inventar outros versos, tem os presépios, melhor que os mestres cantar, os presépios da casa, cantar de acordo com os santos, tem que cantar de acordo com os santos lá. E canta para todos os santos? Se tiver vários santos no oratório? de menos, de começo, chegando naquela manhã, tá cheio de 400 paredes no oratório. Nossa, vai saudar de uma a uma, mas gasta muita hora, a meia hora ou mais, então, e nós com os tempos, nós é curto, agora canta, as rupturas só saem sábado, domingo também, não dá saudar todos os santos, mas é bonito. É, vai saudando o... Em vez de sair sexta, a feira de tarde, bota para o hotel, agora está domingo à noite, e cantar com o tempo, ninguém é fechado, mas hoje em dia, não pode sair de semana. Então, antigamente, não começava a tocar no dia 25, e parava no dia 6? Então, foi o dia antigo, daí saía assim, saía, a tradição cética, é sair depois de meia-noite, no dia 25, só vou entrar na casa do festeiro, no dia de reis. Dia 6? Nos começo, nós não saía, de noite depois de meia-noite, mas saía, vinte e ano natava um pouquinho, não dava posando, cantando na Oriente, sábado, ficava três, quatro dias, vinte e a semana fora de casa, posando. A mulher não pode fazer isso, mas saía a cavalo, a pé a cavalo, e o que eu quis era a pé, antes da cavalo, e eu a pé, não gostava, eu saía violão, mas... Mas por que que hoje não faz? Porque a turma fichada, metralha fichada, quando eles saíam de semana, só sábado, domingo. Mas dominei a farmacia dentro de seis horas, porque segundo baque pesado, não chegava muito fora da noite, no começo, chegava duas ormas de casa, eu não ouvi, eu não sei, porque os bicos, pelo centro de rocha, por baixo ali, já não estava outro mais, os mestres, era a turminha nossa, mas estava essa filha de Cristina, chuva, e assim, chuva aí, a gente teve que cascar lá, pariam duas ormas de casa, cantando, não estava mais, era sábado e domingo, mas domingo não dava até a tarde, aí de segunda, eu trabalhava. E as portas tudo abertas? E aí chegando nas casas? De uma hora que eu ia abrir a porta, e eu tenho os velhos cantar para abrir a porta. Como que é? É. Santo Rei veio de longe, cansado de viajar. E tem outro viajante, e esse é o final. Abra a porta do Senhor, para a nossa bandeira entrar. Aí tem outro, abra, cansado de viajar, abra a porta do Senhor, Santo Rei veio visitar. tudo e daí, tem que rimar tudo. Estão cantando, lá estava até, estava até de dias, gostando de abrir a porta. Ô, Senhor Luiz, e a coisa da esmola? O que vocês fazem com o dinheiro da esmola? Esse é o recado, para fazer a festa, a gente tem que ficar, para comprar, para cozinhar, para fazer duas semanas inteiras aí, tratar disso, comprar abóbora, comprar batata, o leite, açúcar, e a turma dão, os vizinhos aí, eles dão o leite, tiram 600, 700 litros de leite, fazer doce, doze arroz, ganhaçúcar, arroz, eles tiram para comprar o material, para comprar abóbora, ali, comprar batata, abóbora é carinho, E os instrumentos da turma? Isso é meu, havia roubado, todos ficam comprando, só com a vaquinha, essa viola, que é violinha, tem 60 anos, que eu comprei uma violinha burra, para esse instrumento, eu fui fazer com a minha, para receber, cheguei em casa, limpar a minha casa, carregar tudo, isso mesmo, só violãozinho, invés, que eu tenho 60 anos, que eu sou casa com 10 anos, e eles tabarraram no carro, na casa, eu não tiraram, não cansaram, o resto é carregar tudo, mas, eu fui comprando tudo, mas já não tem folho, ganha pouco, e eu comprei essa viola, essa viola eu ganhei, eu não tinha uma formada, era boa, mas, comprei bandolinha, fora com a vaquinha, o vaquinha é, do meu irmão lá, do filho dele, ah é, mas é o senhor que fornece, os instrumentos da folia? tudo meu, aquela caixinha que eles batem, aquela folia antiga já, fica difícil achar agora, e os instrumentos de antes, são os mesmos de hoje? só a caixinha, o resto é tudo, o resto é tudo, mas assim, tinha algum instrumento diferente antes? só se usou desse tipo mesmo, tem uma, tampinha de garrafa, mas não estão usando mal, tem em casa, aqui eles roubaram mal, eu comprei outro, sei lá, mas ainda não estava usando ele, aquele era antigo? antigo, roubaram antigo, mas antigo, primeiro eu comprei, mas, faz mal os tampinhos, fica bom, eu tenho instrumento, tem uns 16 anos, ninguém usou da ouro, eu comprei aquele timba, mas, tem que saber lidar com ele, eu sei mais ou menos, mas, tem que sacar os instrumentos, está guardado lá, tem aquela caixinha, que tem como iluminio, tem as coisinhas dentro, tem lá que nem usou, está guardado, para formar, eu falei, eu comprei, tudo, comprei lá, e daí eu falei, vou finir as bandolinhas, até a ouro, quando eu comprei, eu fui, depois da missa, da consagração, eu falei, eu fui nem na altura, eu tocando a missa, eu fui nem, eu ainda toque, até hoje, bem arrumadinho. O senhor Luiz, você está vendo, algum herdeiro, de mestre, passou a folia, ou não? Está preparando ele, já não? Eu vou preparar a menininha, e ela tem a vontade, essa hora tem um pouquinho, eu vi a chocando, aquela que eu tenho vontade, preparar ela, preparar um pouco. E ela toca bem, já o pandeirinho, Eu vou tentar tocar instrumento, ela põe dedeira, tocar bandolinho, tocar calaquinho, quer cantar também. Lá falou do microfone, você viu que ali, lá no centro de rocha, falou, agora eu vou apresentar, meu pai, meu pai vai cantar, a hora abençoada. Falei, menino, falando do microfone. Ela quer cantar também. E não tem problema, a mulher ser mestre? Não tem problema. Não? Não tem problema. Já vi folia de mulher de mestre. Já tem mulher palhaço, né? É mascarada. A gente tem que preparar um novinho, Daí a folia segue, preparar, mas ir com mãos para os seus jardins, né? Aham. Porque hoje, eu já estou de idade, Deus ajudou a durar, mas uns 20 anos, mais. É. Para cantar, mas... A gente tem que cuidar bem da saúde, né? É. Eu, graças a Deus, estou quase 65 anos já, faz uns 4 meses, É assim, é como a gente for, mas... Para trabalhar, quase uma coisa, trabalho à vontade, tudo bem, então... Não pode judiar a saúde, dormir pouco, começar a encher a carne, não. Toma uma pequena comida, você beijar de 50 anos, senão... O senhor Luiz, antigamente tinha terço cantado, tinha umas rezas cantadas, né? Tinha. O senhor lembra de alguma, de antigamente? Não. Meu pai ia cantar, ia cantar, tocar no violão, então, né? Meu pai falava viola, violão, isso aí, mas... Tinha adoração. O homem que eu fazia adoração, adoração, meio quadro pra folia de rei, né? O senhor lembra com o quê? É, as estuadinhas, os velhos, o... a parte fazia, o final é, adoremos e louvemos, os filhos encarnados, é pra nossa salvação. Esse aqui é o velho, é muito antigo, esse é antigo mesmo, e esse é o final que eu fazia. Daí, cantava os velhos com a cana folia, eu sei que eu cheguei, eu pequenininho, mas cheguei e vi, assim, uma adoração que eu fazia. E as incelências que cantavam pros mortos, você lembra? Nivó do Caixão? Tinha isso aqui, não? Quando eu ficava fazendo velório? Tinha, né? Sim. Tinha, quebra que ele tava vendo isso, Cristina, na hora de sair o paixão, né, tem muitos anos que parou isso aí, não tem mais, não? Não tem mais, né? Tá bom. Gente, é isso aí, seu Luiz, eu gostei muito da entrevista, agora vamos esperar o dia da festa, né? É, estamos todos esperando. vamos falar um pouquinho então da história suas com a Folia, né? Quem quer falar primeiro? Pode ser eu. Pode ser? Então tá, como é que você, a primeira vez que você viu Folia de Rei, como é que foi? Ah, eu, no caso, eu conheço Folia já há muitos anos, porque meu pai era mestre de Folia, certo? No caso, era jongueiro, mestre de Folia, capelão, na época existia muito capelão, né, de reza, essas coisas. Daí o meu pai já, o meu irmão, também, formava Folia de Rei, e foi um dos, um artista muito, Rosemiro, sabe? Todo mundo conhece, né, na redondeza, porque todo mundo conheceu o Rosemiro. Tá bom, então você já nasceu praticamente dentro, né? no caso, eu já tenho berço de, assim, de violeiro, de, de artistas, no caso. Tá certo. E eu sei, quando que você percebeu que você queria participar das Folias? Eu, desde de novo, já entrava no meio, né? O pai sempre cantava, assim, tipo, não era Folia de Rei, mas era Brão, antigamente, né, antigamente. Existia muito, e sempre eu já procurava achar uma voz no meio da Folia, sabe? E eles estavam cantando, eu estava tentando achar uma voz no meio, e daí, é jongue, meu pai era mestre de jongue, Coisa antiga que tinha. Coisa antiga que tinha. Mas que jeito que era o jongo? Tem dois tipos de jongo, né? o jongo, no caso, era o tambor, e a pessoa cantava, eram uns versos, tipo, marrando o outro, sabe? O cara tinha que descobrir o que o outro cantava, sabe? e era assim, ia a noite inteira, e tinha a dança, a dança do jongo. e o meu pai era mestre disso daí. O meu pai era mestre. É, na época. E a Folia de Rei, no caso, que nós estamos conversando, eu participei em pouco tempo, mas assim, e moleque, participava em todo lugar que tinha Folia, eu gostava já, e eu sempre estava no meio, fazendo uma coisa ou outra, eu já estava no meio. depois, inventamos uma, formemos uma Folia, aqui do Baile do Lobo, não é, Roberto? É. Que no caso, era eu, Diomar. Então foi junto com Osvaldo? Isso, e eu, Osvaldo, Diomar, Diomar, Dionéia, Gil, né? Perguntar, essa Folia de vocês, do seu pai, tinha palhaço ou não tinha? Não, na época não. Na época não. Porque parece que as de Minas é que tinha, né? É, de Minas tem palhaço, é. Então a do seu pai não era desse tipo? Não, na época não tinha. Tá, então você não foi palhaço. Não, não foi. Não foi. Não, não foi. Daí, daí nós formemos essa Folia. Essa Folia nossa durou três anos, Vardo? É. Então essa Folia nossa durou três anos, sabe? Era uma Folia muito boa, tinha muito cara, sabe, arcar tudo, violeiro bonça, tudo, né? Foi uma Folia bem montada. Infelizmente, durou três anos só. E quem que era o mestre? O mestre era Diomar, um colega nosso, Diomar. Tá certo. E tinha outros instrumentos, além da viola e a voz, não? Tinha, no caso nosso era violão, era violão, pandeiro, triângulo, e recorreco, tinha também, era instrumento normal de uma Folia. Normal, né? De reis. É, porque hoje agora tem outros instrumentos, né? É, hoje tem, hoje já inventaram mais instrumentos, né? Essa Folia que durou três anos, ela tinha palhaço ou não? Essa Folia tinha? Já tinha. Essa já tinha? É porque no caso também era mineira. Era mineira. Era mineira também. Entendeu? Era uma Folia mineira. Tá bom. Daí, depois que inventaram desse, eu fiquei um tempo, assim, sem cantar, certo? Cantando, mas tipo sertanejo, com dupla, essas coisas de sertanejo. Você entende? Coisa que a gente faz também, sertanejo. Daí eu fiquei, daí surgiu essa oportunidade, que tá faltando Folia, foliões do Bom Retiro aqui. Que é a Folia do Zé Leite. É, é, é. Do Zé Leite, John Leite, Adolfo Leite, Vicendo Gonçalves. E quando foi que você começou a participar dessa Folia aqui? Essa Folia faz três anos que eu tô nela. Faz três anos? Faz três anos, certo? Mas a Folia tem 60 anos. Essa tem 60 anos? Essa tem 60 anos foi formada. A bandeira não tem 60 anos, né? Ou tem? Tem também. A bandeira é a original? É a original, desde o começo. A bandeira vem, sabe? Vem seguindo. Vem seguindo. Então tá bom. Vamos passar para o Sr. Osvaldo, então. Sr. Osvaldo, como é que foi a sua história com o Folia de Ré? A primeira vez que você viu? Como é que foi? Então, a minha história é a seguinte. A gente era pequenininho, sabe? E daí a gente, a gente morava aqui no bairro dos Lobos, né? Daí tinha a festa dos Leites, né? Que era do Zé Leite, né? Então a gente, quando chegava de ir da festa, a gente ia, né? Ficava contando de ir da festa, a gente ia. E a gente gostava demais, né? Chegava lá, chegava na hora de passar a coroa, a gente ficava olhando eles cantar e tudo, prestando atenção. E a gente, desde pequenininho, eu gosto de cantar, né? A gente ficava olhando, prestando atenção, sabe? Neles cantar e tudo mais. E hoje a gente tá cantando na folia deles, né? Mas quando você era pequeno, você imaginava participar? Ah, eu acho que não. Nem eu imaginava. Você também não. Nem eu imaginava. Então, nunca me imaginava, porque eu não sabia cantar. Eu era pequenininho, não sabia tocar violão, não sabia tocar nada, sabe? E daí, daí a gente foi crescendo, foi acompanhando eles, eles vinham cantar na casa da gente, né? E a gente foi acompanhando. Aí todo ano a gente ia na festa, ia acompanhando, e daí a gente foi aprendendo, né? Aí a gente foi, eu fui aprendendo a cantar, que a gente canta música que planeja, né? Fui aprendendo a cantar, daí a gente foi praticando, né? Porque no caso, nós tínhamos duas folias, mas nós éramos amigos da mesma coisa. Se nós precisassem de um folião daqui para cantar na nossa lá, a pessoa daqui ia, se eles daqui precisassem de um folião nosso lá, nós já éramos um bairro perto do outro, então nós... Já se ajudava, né? Já se ajudava, porque nós éramos tudo amigos, certo? Tá, vou perguntar uma coisa para você, Osvaldo. Você tinha medo do palhaço quando era criança? Não. Nunca teve? Nunca tive. Porque a gente sabia, né? Que ali era uma pessoa que estava ali, feito palhaço, né? Tá certo. Daí foi assim, foi crescendo e a gente foi aprendendo, foi aprendendo e a gente... E a gente tava... Eu gosto de cantar música sertaneja, né? E daí a gente foi aprendendo, daí a gente montou a folia da gente, nossa lá, e daí a gente aprendeu. E faz três anos que você tá nessa folia também, junto com os Arsísio? Você entrou ou não? Faz dois anos. Dois? Dois anos, né? E ano passado que eu judei cantar, né? Ah, faz dois. No passado eu judei eles, porque nós tínhamos a folia e não podíamos ajudar eles, né? Uhum. Aí quando acabou a nossa folia, daí a Cristina chamou a gente pra cantar na folia dela. Dá força pra essa folia aqui, né? Daí agora a gente tá cantando na folia deles. Agora me fala uma coisa, eu sei que antigamente tinha umas histórias de briga de folia quando encontrava uma com a outra, né? Vocês chegaram a ver isso aí, não? Não, eu cheguei a ver. Não. Eu cheguei a ver encontro de folia. Encontro de folia, o que acontece? É uma folia. Nós saímos aqui e não estamos sabendo. Ninguém sabe pra onde nós vamos. A outra folia não sabe que nós vamos cantar em São Luís e nós também não sabemos que a outra folia vai cantar em São Luís. E daí nós estamos cantando num bairro lá e daqui a pouco encontra as folias. E daí? Daí o que acontece? O mestre dos foliões, né? Às vezes faz um verbo pra amarrar a folia do outro. Isso. Sabe? No caso, amarrar a folia do outro. E esse outro mestre, pra ver que jeito o mestre é bom ou o mestre não sabe sair daquele, sabe? Daquela amarramento ali, sabe? Daí ele faz um verso, tal verso, pra amarrar aquele mestre lá. O mestre da outra folia tem que saber sair de novo. E esse é o encontro de duas folias. Tá, e vamos explicar o que é amarrar. O que é amarrar? Amarrar é você cantar um verso, tipo o Jongo. Tipo um verso de Jongo, vamos supor. Você inventa tal coisa e da sua cabeça o mestre, né? Porque o mestre é muito inteligente. Eu mesmo sendo folia, eu tiro o chapéu pro mestre, que não é fácil ser mestre, não. Entendeu? Porque o mestre olha num carro daquilo ali e inventa um verso da hora. É igual fazer uma charada? Isso, é. Daí você tem que amarrar o que nós estamos falando, é a pessoa inventar tal coisa que você não sabe o que quer dizer. E se o outro não desamarra, o que acontece? É, daí já fica ruim pro outro. Mas fica mal, né? É, fica mal. Fica mal que no caso o C tá sendo mais fraco que eu. Tá certo. É, o C como o mestre, no caso o mestre da folia, tá sendo mais ruim que eu. Aí já não fica bom, o cara já não fica contente. Tá certo. O cara já não fica contente. Tá certo. E vocês percebem, do tempo que vocês eram crianças, que vocês viram as folias quando vocês eram pequenos, e do jeito que tá hoje, houve uma diferença, existe uma diferença, houve uma evolução, ou tá mais ou menos do mesmo jeito? Ah, eu acredito que houve uma evolução. É, cada tempo eu acho que é o seu tempo. Né, ô Wagner? Cada tempo é o seu tempo. Vamos supor, a folia antiga, eles tinham a tradição mais e talvez até o original. Não digo que eles cantavam melhor do que a gente, ou mais ruim. É o original, eles tinham mais um tipo original deles. Entendeu? E daí, mas nós nunca fugimos 100% daquela, daquele original. Tá. Né, ô Wagner? É, porque nós não podemos tirar aquilo ali e fazer outra folia, não. Nós temos que seguir no mínimo 50%, nós temos que acompanhar o que eles faziam. Tá certo. Entendeu? Então, a folia, no caso, eu acho que não digo que melhorou e nem ficou mais ruim. Mas tá diferente, né? É, diferente sempre tá, porque é outras vós, é folião mais novo, é outra vós, né? Assim, não quer dizer que eles eram mais ruins, talvez, eu ainda digo que eles eram melhor que nós. Né, ô Wagner? Eu ainda não, né Otis? Eu acho que eles eram melhores do que nós. Agora eu vou falar uma coisa que você não vai poder negar. Antigamente não tinha mulher na folia e hoje tem, né? Não tinha, era uma tradição que não podia, não podia ter. Não podia ter. Não podia ter. É a mesma coisa de você pegar, vamos dizer, um time de bola masculino, você pegar uma mulher e tá faltando um jogador lá, você pôr uma mulher no meio pra... Era assim antigamente. É, tipo assim, pra pessoa saber, mas, né, a diferença. Mas hoje não tem mais. Não, hoje não, hoje na realidade não tem, né, entre homens, tem mulher mecânica, tem mulher na aviação, tem mulher motorista de ônibus, tem. Aham. Né, hoje... Agora tem uma outra coisa também que eu acho. Antigamente começava a tocar no dia 24 e terminava dia 6, ou não era assim? É, a maioria terminava dia 6. E hoje... É porque no caso era a tradição do dia do reis, né? É. Do dia do reis, né? Porque Jesus nasceu, né? Dia 24, né? Isso, é. E aí, o dia do reis chegou dia 6. É. E o outro também que era a tradição muito à noite, que no caso nosso agora nós já estamos fazendo diferente, né? O que que é? Era cantar à noite. Ah, era sempre à noite. Era sempre à noite. Era uma tradição de você cantar à noite. Chegar numa casa que é nessa aqui, você cantava um verso pra pessoa abrir a porta da casa. A pessoa já estava dormindo, a pessoa nem sabia que você vinha e a pessoa chegava, você tinha que cantar um verso, dois, três versos talvez, certo? Pra pessoa abrir a porta pra você poder cantar lá dentro. No presente, no caso. Sempre tinha. Hoje, no caso, nós já cantamos de dia. Por causa desse negócio de... Por quê? Isso que eu quero saber. É. Sabe, esse negócio de... A crise mudou muito, né? É bandido, é a pessoa ficar com medo de tudo, né? Hoje, a pessoa tem medo de todo mundo estranho. A pessoa tem medo. Então faz de dia. É, faz de dia. Porque de dia você já chega mostrando a cara ou você aponta lá já... Então vai fácil, né? Você acha que é por isso, né? Eu acho que é por isso. Mas tem uma outra coisa também. É que agora tem mais pedido e os povo trabalha. Antigamente ele era liberado para os fulhão, né? Justamente, é também. Hoje os patrões não querem saber de liberar, não, né? Não querem. Antigamente, a tua ideia não tinha serviço fichado. Entendendo? Então você podia sair... Quase todo mundo é ovário. Trabalhar para si. É verdade. Trabalhar para si. Então juntava turminha ali e todo mundo não tinha patrão, não tinha... Você podia. Sério. E hoje não pode mais. 99% hoje trabalha fichado, trabalha... Tá certo. Então não tem como, né? Então vocês dois trabalharam na roça? Trabalhei nossa. Trabalhamos muito. Pegaram na enxada, pegaram em penada. Com certeza, é. Trabalharam na roça. Eu comecei a trabalhar com sete anos de idade. Sete anos? É. E trabalho até agora na roça. Trabalho até agora? É. Eu acho que vou querer entrevistar você depois, viu? Pegar lá na sua casa e cair lá na sua roça. Isso. Que lado você mora? Eu moro no bairro Selado. Moro no bairro Selado? Depois eu vou pegar o contato seu. Não. Eu moro no bairro Selado. Tá bom. Mas e hoje? O que vocês fazem? Bom, você já falou que continua na roça. Continua na roça. Eu também continuo na roça. Você continua na roça? Eu trabalho na prefeitura de Natividade da Serra. A prefeitura fica na roça lá? Não, a prefeitura... O que é isso? Não, então... Não é que a prefeitura vem da cidade, mas tem o serviço braçal de roça. Cuidar de estradas. Ah, mas então você continua... Isso, aí eu continuo. Eu continuo nesse serviço. Ah, legal. É. Então tá bom. Ah, então era isso que eu queria perguntar. Se vocês quiserem falar alguma coisa que eu acho que eu esqueci de perguntar da folia, pode falar. Então, essa folia... Essa folia que vocês estão hoje, né? É, essa folia que nós estamos hoje, no caso da folia do bairro do Bom Retiro. Nós queremos agradecer aos mestres mais velhos, né, Alberto? Sim. No caso de João Leite, Zé Leite, Adorfo Leite, Vicendo Gonçalves, Zezão, né? Todas essas pessoas que já participaram, porque eu acho que não fossem eles, sabe? Eu acho que nós não teríamos aqui hoje dando essa entrevista, entendeu? Sim. Dando essa entrevista, porque se tudo... Todas as coisas que acontecem, sempre teve um antigo para alinhar a pessoa. Então, se eles não inventassem a folia, não trouxessem essa folia de Minas para inventar a folia aqui nesse bairro nosso, nós não estaríamos hoje com essa folia de pé. Uma folia ótima, que todo mundo gosta. E, entendeu? Então, nós não teríamos cantando hoje aqui. Talvez nós não tínhamos a oportunidade de apresentar, não é, Alberto? Do nosso tempo agora, certo? Que quando nós era criança, jamais nós pensaria que lá um dia nós estávamos no meio dessa folia. Cantando, vendo aqueles mestres velhos, do jeito que eles faziam, sabe? A gente não entendia nem muito ainda, porque no caso nós éramos moleque, não entendia nem muito o que que era, mas hoje nós sabemos que é uma tradição que nós temos que inventar, deixar para filhos e netos. Deixar para filhos mais novos, para quando nós tivermos velhos, igual esses caras que já se foram, de ter alguém que ainda continue com essa estrada que nós estamos deixando. Entendeu? É isso que eu digo. É isso que a gente aprendeu, né, Tarso? Quando o Tarso não pode vir, a gente faz a voz dele. Com certeza. Então a gente faz tudo. E outra coisa também que eu queria acrescentar, que na nossa folia não tem esse negócio de um é melhor que o outro, sabe? Um querer criticar o outro, as nossas folias são unidas. As folias são unidas, tipo um amigo, irmão, amigo, não tem negócio de criticar, um querer ser melhor que o outro, um querer pisar no outro. Na nossa folia não tem isso não. O Tarso, eu achei muito bonito o que você falou, né, da herança que vocês estão pegando. Com certeza, a gente tem que lembrar. E eu jamais vou esquecer essa da origem. Porque a pessoa que pisa na origem para querer subir em tal coisa, para mim não funciona. Toda a origem tem um significado. E o significado que nós sabemos desde o começo, que nós aprendemos, é que esses caras foram que começaram a folia, levantar a folia e cantar muitos anos, entendeu? E graças, se essa folia tem nome hoje em dia, talvez não é nem por causa do nosso. É por causa dos caras que já se foram os caras mais velhos. É por causa deles, entendeu? Nós apenas estamos continuando o trabalho que eles começaram, entendeu? E eu acho assim. Legal. Então, pensando exatamente nisso que você está falando, essa tradição, e as crianças, e os filhos dos seis, e os jovens, eles estão participando da folia ou não? Pode. Então, aí é uma boa pergunta. Tocou num ponto legal e um ponto certo, entendeu? O que acontece? Eu tenho uma filha, chama Rita de Cassi. Essa menina toca muito. Não é que eu estou falando por ser pai, mas o Eduardo conhece, o Tiro conhece. Então, toca muito. Mas o que acontece? Já é essa música mais nova, mais... É difícil você tentar pôr uma pessoa da idade hoje numa folia. Porque você pode ver que é difícil você ver uma pessoa com 10 anos, 12 anos numa folia hoje em dia. É pouco. É pouco. Porque talvez seja até por causa do tempo, né? O tempo é outro, vem surgindo muita coisa nova e a pessoa já nasce com esse estilo novo. Talvez, né? No caso, não tem a origem que a gente tem. Então, já é mais difícil. É mais difícil. E o que você acha que vai acontecer com isso? Você acha que as folias tendem a acabar ou não? Ó, e eu acredito que faltando nós, tá entendendo? Ó, eu torço para que não. Eu torço para que haja muitas folias ainda, tá entendendo? Mas não é fácil, né, Verto? Não é fácil, na verdade. Não é fácil, não, né, Otílio? Mas eu acho que vai acontecer uma coisa. Os jovens que escutaram as folias hoje, vai ficar guardado neles. E eles vão querer fazer mais tarde quando eles ficarem velhos. Com certeza. Eu mesmo espero, como cantando folias que eu canto e gosto, eu espero que surjam várias folias, sabe? Que nós, assim, nós cantando, nós consigamos passar para a pessoa muita, sabe? A pessoa pegar, a pessoa tá cantando, é bonito, eu vou aprender aquilo. Nós, sabe? Nós torço para isso. Nós torço para isso. Gente, obrigado. Parece que a turma tá chegando já aí. Você queria falar alguma coisa, Tílio? Então vamos falar que tem um rapaz aqui que quer falar também. Um rapazinho. Fala seu nome, rapazinho. Meu nome. Eu sou Tílio, né, conhecido como artista da roça, aqui para a região. E eu queria referir sobre o que estava fazendo essa pergunta para eles. Como que eu cheguei na folia deles. Eu era folião desde os seis anos. A gente, no meu bar, que se chama Barre São Sebastião, que eu sou daqui de São Luís. Nasci e criado em São Luís, do Paraitim. Lá no Barre São Sebastião. Então os meus tios, todos eles eram foliões, sabe? Daí a gente participava, eu cantava com eles. Então eu era criança, seis anos. A voz mais fina que fazia era eu, sabe? Não tinha altura para mim, sabe? Podia cantar que eu ia lá em cima e tinha voz para cantar, né? Agora, referindo. Por que que eu estou nessa folia hoje? Por quê? Lá no meu bairro, acabou. Os foliões mais velhos morreram. E os que ficaram, o filho, o neto. E daí não segue a tradição. Então chegou a acabar, né? Lá, acabou. É. Porque morreu os foliões mais velhos. Acabou. Meus tios, que eram meus tios, que eram os foliões. Morreram e acabou a folia. Referindo. Porque eu já gostaria há mais tempo de estar participando dessa folia. Em matéria de trabalho que eu não podia vir, né? Eu sempre frequentava essa festa deles, entendeu? Inclusive, todos os lugares, as festas que tinham, eu ia. Porque as festas deles... Hoje já tem uma mudança. Porque antigamente era tradição. O povo tinha mais ânimo, né, Chico? O pessoal gostava mais de festa, entendeu? Hoje aquele negócio da mulher casa é diferente, né? Daí, agora eu vou explicar. Que jeito que eu cheguei nessa folia. Diga. Eles foram cantar no meu bairro. E esse dia faltou um palhaço. Daí, o cunhado da Cristina, a gente era conhecido e pegou o tido. Vai ser o seu palhaço hoje, entendeu? Só que o mestre da folia já era o outro rapaz, sabe? É o outro amigo da gente que canta também. É mestre também. Ele vai estar aqui no dia da festa. Daí, foi na hora que eu vesti a roupa de palhaço e saí dando uns pulos lá pro meio. E deu certo, entendeu? Daí, eu comecei de palhaço. Daqui a pouco, eles pegaram e falaram, você vai ter que ajudar a cantar. Ele vai precisar de um cara pra cantar. Daí, foi na hora que hoje eu estou cantando a folia dele, entendeu? Inclusive, que tem um... Eu estou substituindo um membro da folia dele, sabe? Que é o mais velho dos folhão. Então, quando ele não pode vir, eu faço a parte dele, entendeu? Faz quantos anos que você está participando? Olha, eu acho que... Faz quatro anos que eu estou aqui. Quatro anos? É, que eu estou ajudando eles na folia, entendeu? Mas comecei como palhaço, né? E hoje eu estou cantando junto com ele. Então, daí nós trocamos. Quando a gente tem uma casa, quando está todo mundo junto, a gente tem uma casa em um canto, outra casa em outro canto. Então, é aquele sistema que a gente tem, né? Que é que sobe folhão, não faltar folhão, entendeu? Legal. E daí, sobre o programa da festa, Chico, eu lembro das festas dele aqui, era diferente, viu? Era? Era diferente. O povo tinha mais anos, entendeu? Quando chegar uma folia de reis, a turma parava, parava de comer até para ir lá para assistir a folia. E você vai ver o dia passar de coroa, daí você vai explicar. Não é mais o que é, entendeu? O povo e a metade do povo, entendeu? Mas você vai gostar, você vê o jeito que o cara canta, entendeu? Da festa nós vamos fazer outro vídeo, só da festa. Com certeza. Esse aqui é da visita hoje, que nós estamos fazendo uma casa na roda. Então. Aí eu quero que você conte. E aí, resumindo, na época da festa tinha muita gente, mais moradores aqui na região, sabe? Olha, menina bonita você não tinha como escolher, entendeu? Tudo que você olhava era bonito, entendeu? Ah, é? É. E eu não ganhava namorado, porque eu toda a vida fui feio, entendeu? Mas será que a turma ia então para assistir as festas, por causa da devoção e da fé, ou por causa de outros motivos? Olha, na verdade, Chico, era assim, era devoção, entendeu? E pelas meninas e depois por causa do doce que tinha que servir. Ah, é o doce, né? É o doce. Inclusive que essa festa aqui é tradição, ela chama festa do doce. Ah, é? Ah, ela tem esse nome. É, festa do doce, entendeu? O doce de reis, no caso, para a tradição antiga, era a mesma coisa você ir em tal lugar e tomar um remédio, que aquele remédio fazia bem para o resto do ano. Que nem uma água santa. Isso, é. Você entende? Então o doce do reis, da festa, do dia da festa do reis, era tipo essa... Tinha esse poder. Tinha esse poder. É, esse poder. A crença, a pessoa que tinha crença na época, tinha esse poder. Legal. Então vinha muita gente, né, Chico? Muita gente de muitos lugares, falou, não, nós vamos comer um pouquinho do doce do reis. Mas por isso que levava para casa. Isso, levava para casa. E para eles, para quem tinha crença, comer o doce do reis era um... Nossa, era você tomar um... Sabe? Um remédio, né? É, um remédio, uma ceia, uma hóstia. Uma hóstia. Tipo, numa igreja. Que legal isso. Era tipo assim, para a pessoa entender melhor. Então daí, a tradição da festa do reis, não era você só vinha comer o doce. Que doce você pode fazer na sua casa e comer? Era o doce do reis. É o doce do reis. Entendeu? Né, Varbo? É o doce do reis. Tinha uma... E você levava para casa então? Com certeza. Levava para casa. A gente ia, levava vazinha, né? Chegava na hora de ir embora e desenchia vazinha de doce. Tanto levava para casa da gente, como as pessoas vizinhas, pessoas de idade e tal, que não podia vir. Levava para ele. É, pedia, ah, pô, eu vou dar uma vazinha para você. Talvez desse tamanhinho assim. Você não tem mais para você trazer o doce do reis para mim e tal. Que legal. Eu quero comer, eu quero um remédio e tal. A pessoa já falava mesmo assim. Que era um remédio que queria, sabe? Então, por aí você vê a crença da pessoa. Hoje em dia, já está difícil esse negócio aí. Já tem menos gente que sabe. Menos gente que acredita nisso. Por isso que o Tidy falou para eu levar para casa então, Tidy. Eu nem falei para você. Eu disse que você veio na festa. Você pode trazer um tapoeirzinho aqui. Não, eu vou trazer mais. Vou trazer um tapoeirzão. Pode trazer um tapoeirzão que nem enche para você. Agora eu entendi. Referindo, porque você está entrevistando eu de pé. As pessoas vão falar, por que o cara não está sentado? Porque você é mais velho, né? Na verdade, por ser mais velho e eu de pé, eu tenho a mesma altura do cara que está sentado. Tá bom. Ó, na câmera você está mais alto aqui, viu? Eu acho que não é verdade o que você está falando, viu? Então, Chico, eu quero agora referir uma palavra que eles vão concordar comigo. Quem assumiu essa festa é a Cristina. A Cristina. Da família. Mas a Cristina não quer falar? Ela não quer falar. Ela está ocupada lá. É vergonhada. Não, é filha do mestre da folia. É filha do mestre, é. No caso, essa folia no caso, talvez a pessoa vá, mas essa folia faz 60 anos, e de 60 anos para cá, você não parar mais? Não. Parou. Essa folia ficou um bom tempo. Certo? A Cristina pode até, sabe, entrevistando ela pode até, né, concordar com isso daí, afirmar quer dizer, que essa folia foi parada muito tempo. Foi parada muito tempo. Muito tempo assim, 10, 15 anos. Isso, é. Foi parado, depois, graças a Cristina, que era filha do mestre, que também foi nascida e criada junto, né? O dono da festa. É. O patrono da festa. E a festa era aqui nesse lugar mesmo? Então, geralmente não era aqui, Chico. Não? Fazia em várias casas, entendeu? Aqui nessa fazenda aqui, eu não lembro de festa. Teve... A festa de reis mesmo. Festa de reis. Mas era na casa do tio da Cristina, do pai dela. Ah, mas era dos parentes. É, dos parentes, entendeu? Então as pessoas que queriam falar, eu quero que a festa seja na minha casa. Tá. Então marcava aquele lugar, ia lá fazer o doce lá e a festa era marcada para aquele local, entendeu? Entendi. Legal. E aí no caso, por exemplo, daí o que aconteceu? A Cristina, ela assumiu o compromisso de seguir a festa, entendeu? Aham. Então no caso, por exemplo, um dia a gente pode, a gente vai faltar aqui, se ela parar, eu acredito que vai ter pessoas que vai querer assumir, porque ela tem, assim, sobrinha que gosta, inclusive que tem uma neta dela que tá crescendo, que gosta de festa. Eu também acho que vai continuar. Então eu espero que continue, entendeu? Ah, legal. Em nome de santo rei, né? Que a gente não quer que acabe, né? Agora eu vou perguntar uma coisa para você, ô Torcísio, vocês devem saber. Essa folia aceita esmola? Com certeza. E o que vocês fazem com o dinheiro? Com certeza. Toda a oferta que a gente ganha, todas as casas que a gente canta, a gente pede. Ah, vocês pedem. É, a gente pede. Tem um versinho. É, já tem um verso que a gente canta. Primeiro a gente chega e agradece o dono da casa. É um verso agradecendo o dono da casa. Aí nós agradece, canta pro presepto da casa. Canta a imagem da casa. Sabe? Canta convidando pro dia da festa. Certo? Mas é sempre assim nessa sequência? É, é um verso por vez. E improvisa alguma coisa às vezes? Improvisa também. Improvisa também. Nós chegamos na casa, no caso. Certo? Eu até estou em coisa de falar isso, porque eu não... Nessa folia eu não sou mestre. Entendeu? Até canto de mestre, mas não sou mestre. O mestre original nosso é o Luizão de Jeremias. Mas o que acontece? Daí nós chegamos numa casa. Se você chega numa casa, tem uma bandeira lá. Vamos supor, a bandeira do divino, né, Alvaro? É. O mestre já tem que... Chega a nossa folia, já tem que fazer um verso. Pra aquela bandeira. É, pra aquela bandeira também. Tá entendido. Que é uma bandeira de um santo, muito respeitado aqui na nossa região. Que é o divino, o divino aqui. Inclusive tem que ter a festa do divino aqui em São Luiz, né? Todo ano. Uma festa muito grande até. Uma das maiores festas do estado de São Paulo aqui. A festa do divino. Daí o que acontece? Daí você tem que chegar... O mestre da folia já tem que pegar aquela bandeira e... Sabe? E fazer um verso também, agradecer... Vocês falam saravá essa bandeira ou não? Não, não. É o... Nós canto um verso. Canto um verso. É, vamos supor que encontre a nossa bandeira que é a bandeira do divino. É. Certo? Um verso trovado, um verso... Um verso saudando aquela bandeira. É, aquela bandeira. No caso, o encontro das duas daí. Tá. Das duas bandeiras. Isso aí é na casa que tem a bandeira do divino, certo? Tá, mas nós estávamos falando da esmola. Da esmola, da esmola. Então, a esmola é o seguinte. Daí nós chega na casa, nós cantamos todos esses versos. Tipo, 10, 12 versos na varda. Depende da casa. Daí... Daí nós pedem a esmola. A oferta, no caso, né? Uhum. Porque a esmola é uma palavra meio pesada, né? É, oferta. É, oferta é o mesmo significado, mas... Menos, né? É, mais atenuado. Isso, é. Daí, daí nós pedem. Daí... Mas só que é o seguinte. Jamais a quantia da pessoa dá. Sempre aceita. Sempre aceita. E quem que pega esse dinheiro? Esse aí é o palhaço. É o palhaço que pega. É. O palhaço, no caso, pega. Ele tem um saquinho? Tem. Tá, é porque tinha parado o filme. Ah, tá. É, ele tem um bornazinho. É. O palhaço anda com um bornazinho. E daí ele pega a oferta. Ele mostra pra dona da festa o quanto pegou. Uhum. Certo? E põe no bornaço. E o que que é feito com esse dinheiro? Então, esse dinheiro, no caso... A Cristina, no caso aqui que nós estamos falando que é a Cristina, que é a Messa, né? Ela faz, compra açúcar. Então vocês dão pra festeira. Isso, é. É, o palhaço dão pra festeira. Dá pra festeira pra ajudar na festa. Isso, é. No caso, compra açúcar. Que fazer doce gasta muito açúcar. Compra abóbora. E compra tudo o material pra fazer o doce. Pra fazer o doce. É, no caso... Mas dá? Tem dado? Ó. Você não sabe. É, isso aí... Tem que perguntar pra lá, né? É o mais apropriado a falar da Cristina. Mas eu acredito que a gente ganha bem oferta. Ganha bem. A gente ganha bastante oferta. A gente ganha bastante oferta, sabe? Uhum. E... E os doces daí, todo o doce que é feito é consumido. A pessoa que chega come à vontade e o que sobrar a pessoa pode levar. Pode levar. Que é o povo que retribui, o povo que dá. Entendeu? Entendi. Então... Esse dinheiro que arrecadado, no caso da festeira, não fica um tostão pra ela enfiar no bojo. Tá bom? É tudo gastado com... Gastado com a festa. Gastado com a festa. Com o povo. Por que que é gastado com o povo? Porque é dinheiro que o povo dá. Entendi. Agora, e pra roupa? Vocês tem farda alguma coisa? Não tem roupa especial? Não, não tem. É com a roupa do corpo, assim? É com a roupa do corpo, é. Legal. E o palhaço, ele que cuida da roupa dele, então, será? É, é o palhaço. Porque, no caso, o palhaço é uma roupa só, né? O palhaço, no mino, usa uma roupa só. É. Mas tem que lavar, porque fica suado, né? Só que, no caso, nós cantamos sábado e domingo. Deu tempo de lavar. Mesmo com essa chuva. Tem que enxugar durante semanas, senão tem vista em molhado. Ainda bem que existe máquina de secar hoje em dia, né? Isso, é verdade. Tá certo. E os instrumentos? Cada um, o folião, cuida do seu? É, os instrumentos sempre ficam na casa do mestre. Ah, fica na casa do mestre? É, no caso da nossa folia, não vai? É. A bandeira também? É, a bandeira e os instrumentos ficam tudo na casa do mestre. Uhum. E na hora que nós chegamos pra começar a cantar, cada um pega o seu. Dali pra frente, cada um cuida do seu instrumento. E vocês não vai ficar dois, três dias pra ter que pousar fora, pra depois continuar, né? Nunca fizeram isso? Não, isso daí não. Porque, no caso, nós cantamos e voltamos pra casa. Nós cantamos o dia inteiro até umas horas da noite e voltamos pra casa. No outro dia, nós voltamos. Antigamente, acho que era assim. É, antigamente. Eu cantava mais. É. Vamos supor, você cantava os cinquenta casas que no final você pousava e fazia mais cinquenta pra frente. Pra frente. E até no final, depois voltava direto. Tá certo. Pra casa, entendeu? Hoje é diferente. Então tá bom. Gente, eu gostei muito dessa conversa com vocês, viu? Muito joia. Tô dando entrevista. É pessoa do seu tipo, que a gente precisa muito mais pra, sabe, colaborar com nós. Tão precisando de colaboração. Entendeu? Pra ajudar nós no que puder, né, Alvaro? A colaboração que você fala, o que que é? Porque isso aqui vai pra internet, aí... Então tipo instrumento, instrumento... Então vocês aceitam a doação? Com certeza, com certeza. Pra poder melhorar a nossa festa, né, Alvaro? Pra poder melhorar a nossa festa e o nosso visual. Então fala o telefone que... Pode ser o seu? Pode ser. Então dá o seu telefone aí que eu vou colocar aqui. Aceito doações. É 997... Oferta, né? Aceita oferta. É, oferta. É 997-91-1711. É 012, né? É 012, é. Então tá marcado aqui. Atividade da Serra. Oswaldo, fala o seu telefone aqui, que aí já fica marcado também. O meu é 97657774. Tá certo. Então eu vou ligar depois pra você que eu quero conversar mais com você. Tá bom. Com você também, ó. Beleza, beleza. Eu gostei mais porque ele mora na rosa, ele trabalha na inchada, velho. E eu trabalho, amém? Hoje mesmo de manhã... Você trabalha pra prefeitura, rapaz. Não, mas na inchada, amém? É? Eu sou conserveiro de estrada. Você é conserveiro? Conserveiro de estrada. Eu arrumo estrada, vou buscar andar. Beleza, beleza. Estrada e roça. Hoje mesmo de manhã, sabe, eu tô roçando num lugar lá muito ruim de roçada. E de manhã mesmo eu levantei e fui cedinho trabalhar. Eu falei pra minha esposa, eu vou trabalhar um pouco, daí até a hora deu até 8 horas. Nossa, ele trabalhou hoje já. É, trabalhei até 8 horas roçando só. Daí quando foi 8 horas a gente parou pra ir tomar banho e trocar de roupa pra poder vir pra cá. Que bacana. Eu já levantei 5 horas, fui na minha mangueira, que eu tiro leite também. Ah, tira leite? Tiro leite também. Ah, então já interessou de novo. É, não, mas tiro leite sim. Porque só um serviço sabe né, é meio complicado. Você tem que ter sempre um, fazer um extra. Tá bom. Daí o que acontece, eu levanto bem cedo, vou lá, tiro leite, volto e daí eu entro no serviço da prefeitura. Beleza. Trabalho até as 4, das 4 pra frente, vou trabalhar pra mim. Jornada dupla então. Isso é, vou trabalhar pra mim. Gente, eu vou parar de gravar aqui, senão vai acabar meu cartão, minha memória. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olá. Oi. Bom dia, seja bem-vindo. E aí? Bom dia, seja bem-vindo. Oi. Oi, João. Ainda bem, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. E aí, Luiz? Agora vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode sair aqui fora mesmo. Vai ali perto de mim. Vai lá, mas não se esquera... Vai, Luiz. Boa noite. Aqui, Luiz. Vai, Luiz. Vamos passar aqui no meio. É, me bate, me bate, deixa isso ficar Assim vai Não sei se é isso aí Tem que ser bem junto O dono que não sai, você entra? Tem que ser muito bem Aqui chegou nossa bandeira Aqui chegou nossa bandeira Nesta hora de alegria Nesta hora de alegria Atra de Dostorio Atra de Dostorio Aqui vai nosso bom dia Aqui vai nosso bom dia Ah, 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 ah Saltam o dono da casa Saltam o dono da casa Quem está em nossa presença Quem está em nossa presença Ah, 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 ah Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Que derrame as suas bênçãos Que derrame as suas bênçãos Ah, 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 ah Música Sauda-nos, todo esse povo Sauda-nos, todo esse povo Com prazer e alegria Com prazer e alegria Vou pedir a proteção Vou pedir a proteção São José, Virgem Maria São José, Virgem Maria Saia, Virgem Maria Saímos de casa em casa Pra cumprir nossa promessa Pra cumprir nossa promessa São José, Virgem Maria Demos lhe pediu uma oferta Demos lhe pediu uma oferta Pra fazer a nossa festa Pra fazer a nossa festa Pra cumprir nossa promessa Agradeço a sua oferta Do Senhor e da Senhora Do Senhor e da Senhora Do Senhor e da Senhora Seu lugar será guardado Seu lugar será guardado Com o Deus no reino da glória Com o Deus no reino da glória Oi, 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 oi Com o Deus no reino da glória Com o Deus no reino da glória Convido pra nossa festa Festa, convido para a nossa festa, dia 21 de janeiro, dia 21 de janeiro. Agradeço mais ofertas, agradeço mais ofertas, dadas com muita alegria, dadas com muita alegria. Oi! Oi! Seu lugar será guardado Seu lugar será guardado Para o canto de Maria 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 Para o canto de Maria